Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Mais uma live muito especial para vocês. Eu estou muito feliz que você está entrando aí. Fazer live para ninguém assistir não dá, né, irmãos? Então, eu estou bem grato a Deus pela tua vida aí. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Né? É um papo com o pastor Luciano Subirá. Subirá. Olha aí, publiquei já aí. Agora já aprendi. Que eu posso fixar o comentário. Olha que beleza. Estou uma fera nesse negócio agora. Não tem para ninguém. Vem cá, como é que a gente faz para não ter telefonema nenhum nessa hora, hein? A gente bota no desligado do telefone? Como é que faz? Preciso aprender isso aí. Bem, gente, estou muito grato a Deus pela sua vida, por você estar comigo aí nessa live. Nós queremos hoje bater um papo sobre igreja, sobre profecia, sobre o momento que a gente vive, sobre os novos alvos que a gente precisa ter nesse momento tão importante da história. E o pastor Luciano Subirá é um amigo muito querido. E a gente vai compartilhar juntos aí esse bate-papo. Vai ser muito agregador. Muito agregador mesmo. Modo avião e conecta no Wi-Fi. Beleza. Já me falaram aqui, ó. Aprenda... Eita. Apertei o lugar errado aqui. Quase que eu desligo tudo, gente. Eita, ferro. Olha o Luciano Subirá aí, ó. Pronto. Pronto, gente. Bem, o pastor Luciano já está na área aqui. E nós vamos bater um papo muito legal. Olha aí. Queridos, o pastor Luciano já está entrando aí para a gente começar a nossa jornada de hoje. Um bate-papo muito especial. Fala, meu amigo. Grande, José. Tudo bem, meu querido? E aí, querido. Que bom te ver. Já temos aí uma galera já que está entrando aí para nos assistir. Estou muito grato a Deus pela tua vida. Obrigado por me permitir esse bate-papo tão gostoso, tá, amigão? Maravilha. Alegria minha também. Luciano, você é um cara muito querido. Te amo muito. Você é uma pessoa que eu sei que vive os valores que prega. E isso, para mim, é muito importante no pregador. Eu já deixei de trazer muita gente aqui na igreja que fala bem e que encanta. Mas, assim, a vida deixa um pouco a desejar. Mas, quando você vem na nossa igreja, para a gente é sempre uma alegria, uma honra, que eu sei que vou ouvir alguém que está lutando para viver o que vive. Então, irmão, eu quero fazer essa declaração de amor aí na frente de todo mundo. Amém. Obrigado. Já temos aí quase mil pessoas conectadas. E para declarar realmente o meu prazer em ter você como meu amigo. E hoje, a gente tem aí uma conversa muito interessante, porque estamos vivendo um tempo muito diferente. Luciano, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que isso tem a ver com alguma profecia? Você não chega a tanto? Como é que você vê esse momento que a gente está enfrentando aí de pandemia? Alguns já chamam de pandemia, né? É. Quando globaliza dessa forma, já vai de epidemia para pandemia mesmo, né? O que nós estamos vivendo é algo único. Em primeiro lugar, minha mãe, com 70 anos de idade, eu nunca vi nada semelhante. Esses dias vi uma reportagem de uma mulher com 108 anos de idade dizendo a mesma coisa. Agora, em relação à sua pergunta, Josué, bom, para mim é um prazer também ter você como amigo, estar aqui falando e compartilhando com você. Mas sobre a questão da profecia, você vê isso conectado às profecias bíblicas? Você me perguntou, eu vou dizer sim e não. Então, deixa eu explicar o que é o sim e o não. Em primeiro lugar, o próprio Jesus, desde a sua primeira vinda, quando anunciava a sua segunda vinda, ele falou de coisas que vão acontecer antecedendo a sua segunda vinda. E o senhor disse que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, né? Então, o que nós estamos vivendo se enquadra bastante naquilo que Jesus chamou do princípio das dores, né? Mas ele disse, isso ainda não é o fim. É só o princípio das dores. E essa expressão, o princípio das dores, ela é comparada pela maioria dos comentaristas como se referindo a um paralelo das dores de parto. Quando a mulher começa a entrar em trabalho de parto, é o começo das dores. Isso significa o quê? Que tanto a contração como as dores vão começar a ficar não só mais fortes, mas mais frequentes em intervalos menores. Então, terremotos sempre teve antes de Jesus falar, depois do que ele falou, né? Mas quando você analisa, e nós temos aí pelo menos desde o início de 1900 um mapeamento incrível, a quantidade de terremotos, a intensidade que eles passaram a acontecer, a frequência, eles realmente estão cada vez menores e mais frequentes. Podemos falar o mês das guerras, podemos falar o mês das pestes, né? Então, isso é mais um sinal de coisas que estão relacionadas ao tempo do fim? Sim. Não dá para esperar apenas paz e prosperidade e que tudo se estabilize de uma maneira tal que o mundo nem reconheça que precisa de Deus, né? Eu não consigo imaginar, não consigo olhar para um cenário, por exemplo, como esse de alguns cristãos que estão falando, onde nós vamos ter uma economia estável e um povo que não quer Deus, como alguns países da Europa. Então, ao longo desses problemas, que não são necessariamente causados por Deus, mas que ele sabia que o próprio homem, o pecado, a nossa rebelião trariam, ele espera, obviamente, que a gente se volte. Então, é parte de um cenário bíblico? É. Significa que nós já chegamos no grande desfecho? Também não podemos afirmar isso, né? Porque, e é quando eu digo não, porque alguns estão dizendo, não, então isso é a prova de que Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando, se essas coisas estivessem acontecendo ou não, porque ele disse que voltaria, cada geração tem que viver na iminência disso. Mas o que chama a atenção, Josué, é a sensação de impotência que esse mundo de alta tecnologia e desenvolvimento está discutindo. Parece que nós voltamos na época da peste negra, da gripe espanhola, é um senso de impotência num mundo de alta tecnologia, de conhecimento, de capacidade de combate, e parece que a gente voltou lá para a era medieval. Então, essas coisas nos lembram que a gente não pode confiar em nenhuma estabilidade humana e terrena. Nossa estabilidade tem que estar em Deus, né? Nós precisamos amar o Senhor Jesus, a sua volta, o seu regresso, procurar enquanto estamos nesse mundo, fazer dele um lugar melhor, mas também não esquecer que a Bíblia disse, nós estamos aqui de passagem. Eu quero deixar o melhor impacto possível na minha geração, para as próximas gerações, meus filhos e netos, mas esse não é o lugar permanente como a Bíblia fala a respeito do céu e do que nos aguarda. Então, em momentos como esse, o livro de Hebreus diz que quando Deus traz alguns abalos e a vida de todo mundo, do globo, está sendo chacalhado, qual é o propósito? Que as coisas inabaláveis, que é o reino de Deus, permaneçam. E as inabaláveis sejam removidas. E a parte boa é ver que nessa hora tem muita gente no mundo, não estamos falando só do Brasil, essa semana eu vou ter live com passores de Portugal, da Espanha, da Suíça, provavelmente uma da Itália. Então, o que está acontecendo é que nesse cenário assustador, tem gente acordando para buscar Deus, tem gente entendendo que é hora de se arrepender, de se voltar para o Senhor. Então, o que eu espero é que, além do espiritual, as pessoas consigam olhar para essa crise e dizer eu vou tirar o melhor dela. Vamos ter perdas financeiras? Sim. Mas podemos ter o ganho da vida espiritual, podemos ter ajustes familiares nessa fase de isolamento. A gente pode ter outros ganhos e eu queria colocar isso junto com a resposta à sua primeira pergunta. Bem, por outro lado, eu tenho refletido o seguinte. Algumas pessoas me perguntam, Pastor, você acha que é Deus julgando a sociedade? É Deus punindo a sociedade? Eu digo, olha, você pode olhar por esse lado, mas eu prefiro olhar que Deus está dando oportunidade à sociedade. Porque, na verdade, quando isso tudo está acontecendo e você analisou muito bem, está pegando rico, está pegando famoso, está pegando rainha, está pegando primeiro-ministro, está pegando prefeito, está pegando todo mundo, está pegando presidente de Paris, não está aliviando ninguém. O vírus não faz acepção de pessoas. O vírus não faz acepção de pessoas. É verdade. Então, a minha visão é que Deus está também oportunizando ao homem refletir sobre quem ele realmente é e se voltar para Deus novamente. Nós vimos que o povo de Israel, em alguns momentos, Deus abençoava e eles ficavam totalmente vaidosos, cheios de si. Aí Deus tirava a mão de cobertura, a mão de poder, a mão de amor, de cuidado, e deixava eles se estribarem um pouco, eles começavam a se machucar um pouco. O que eles faziam? Voltavam para Deus. Será que faz sentido essa colocação? O que você pensa? Não faz muito sentido. Os problemas não precisam ser o fruto de uma ameaça e da ira de Deus. O pecado nos colocou nessa condição? Com certeza. Mas o Deus está irado contra o pecado. Ele ama o pecador e tem soluções. Agora, desde o início, quando o homem escolheu um caminho de rebelião, houve consequências. Então, Deus disse para o homem, no dia em que pecaça, vai morrer. Então, entra a morte, entra a enfermidade. Os problemas começam a acontecer como uma consequência da desobediência do homem. Aí as pessoas querem culpar Deus pela consequência que o homem está vivendo como sua escolha em não obedecer a Deus. Eu lembro na tragédia daquele 11 de setembro, que foi algo que chocou o mundo. Entrevistaram uma pessoa da família do Billy Grancho, que se não me engano foi a filha dele. Eu não tenho certeza. E perguntaram, onde está Deus agora? Eu disse, por que vocês perguntam onde está Deus agora quando o problema chegou? Eu pergunto para vocês onde está Deus quando vocês tiraram a Bíblia e ensinam o cristão das escolas. Eu pergunto onde estava Deus quando vocês tiraram ele da nossa nação. Então, assim, na hora que todo mundo tirou Deus da sua vida, não perguntam onde ele está. Na hora que o problema vem como consequência de ele estar fora, nós vamos culpar Deus de forma nenhuma. Então, há juízo sobre o pecado? Sim. Alguns são a mera consequência imediata da situação onde nós estamos. Há um juízo eterno? Sim. Esse pode ser evitado quando a gente reconhece que Jesus realmente se permitiu ser julgado por nós para a gente escapar. Mas, fora isso, eu vou olhar como Deus dando oportunidade para o arrependimento, para o conceito, para o recomeço. E eu espero que a gente aproveite a oportunidade. Eu acho que Deus também está dando uma oportunidade para a igreja repensar a sua estratégia missiológica. Ou seja, sua estratégia de pregação. Eu estou vendo que aquela igrejinha menorzinha, com menos recursos, lá do cantinho, está pegando um celularzinho simplesinho, está botando lá e está fazendo o seu culto online. Estão se virando nos 30. Estão se virando. Então, a pergunta que às vezes eu me faço é, aonde que nós estávamos na nossa consciência quando a gente estava usando a tecnologia como complemento e não como um fundamento? Fundamento. Pastor, fundamento. Fundamento é Jesus. Não estou discutindo isso. Eu estou dizendo o seguinte. Não é um complemento da estratégia de pregação. Não é um complemento. É uma estratégia de pregação muito forte. Tem que ser encarado como um elemento fundamental. Eu acho que nós não vamos voltar como era antes. Eu acho que vai haver um grande despertamento nesse sentido. É o que a gente tem que entender. Eu tenho um cooperador aqui no Ministério, na nossa área de comunicação, que você conhece, o Marco. Ele estuda muito isso. Está com a gente aí. Está assistindo a gente aí. Ele está aqui do lado. Ele estuda muito esse assunto. Um dia a gente estava conversando e ele falou, cara, sempre que Deus fez algo diferente, extraordinário na história, ele está mexendo nos meios de comunicação também. Então, antes do Evangelho ser pregado para o mundo todo, Roma saiu construindo estradas para o mundo inteiro. Na época da reforma, a gente tem aí a Gutenberg e a imprensa facilitando as coisas. Em todo o movimento de Deus, nós percebemos sempre Deus gerenciando essa facilidade de comunicação. E parece que a igreja agora vai ter que entender que nós estamos em iminência de um momento onde a gente tem que usar essas ferramentas como nunca antes. O nome do nosso Ministério de Ensino, que é o Vale.com, é uma aposta de quase duas décadas nessa visão de comunicação. A gente tenta disponibilizar materiais à distância para que as pessoas sejam fortalecidas, seja por áudio, por vídeo, por texto, para que elas possam ter, temos os cursos online. Então, eu acho que é uma hora onde a igreja vai acordar. Duas coisas. Eu não colocaria só a comunicação. A importância dos grupos pequenos, que tanto nós como você trabalhamos com isso. Uma hora dessa, porque eu estou dizendo para as pessoas, a igreja não está fechada, o auditório está. A igreja é o povo e a vida da igreja continua. Então, nós estamos com o culto online, nossas células, eu não sei como vocês estão fazendo aí, mas a maioria do nosso pessoal está fazendo videoconferência, porque a gente também não quer transmitir o que o povo está falando. A gente quer que os outros interajam. Então, essa coisa deles estarem conectados com outros para que ninguém fique sozinho nessa crise também é outra chave importante. Então, eu acho que a igreja vai emergir dessa crise entendendo a importância de valorizar essas duas coisas como nunca antes. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando eu era moleque e você também, a gente foi criado em Lar Cristão, os nossos pais tinham uma oportunidade e tinham também uma preocupação de fazer com a gente o chamado culto doméstico. A gente lia a Bíblia, a gente cantava e fazia isso dentro de casa. E depois os filhos começam a ter uma vida tão agitada. É curso de inglês, é curso de espanhol, é aula de reforço na escola. E a agenda dos nossos filhos, e também tem o esporte, a agenda dos nossos filhos começou a ficar tão cheia. E mais a nossa agenda tão lotada, que muitas vezes o culto doméstico se tornou uma coisa difícil de ser realizada. Será que Deus está trazendo de volta um pensamento de que, olha, não abram mão disso em família, porque agora nós estamos todos dentro de casa há mais tempo. Nós estamos brincando mais, nós estamos comendo a mesa mais, nós estamos mais juntos. Será que não tem dúvida também da gente resgatar o culto doméstico? Eu vou colocar o culto doméstico e os relacionamentos. Porque, por exemplo, se alguns de nós estamos curtindo mais a família, tem gente que também está tendo mais problema. Porque, assim, baixou as ocorrências policiais dos problemas nas ruas. Mas as brigas de família e, infelizmente, até a violência doméstica, a surra dos pais nos filhos disparou. Então, esse é o momento, eu sei que não existem famílias perfeitas, mas hoje acho que a gente pode dizer que tem famílias estruturadas e famílias que não estão estruturadas. E a gente não quer que aquela pessoa que, de repente, não tenha a família estruturada, está tentando fazer o melhor sozinha, que ela se sinta julgada pelo que eu vou falar aqui. A ideia não é essa. Mas, por exemplo, eu vi uma frase do pastor José Gonçalves, que eu já estava comentando, mas agora que eu vi ele postar eu quero dar esse crédito. Ele diz que esse isolamento social não está criando problema familiar, ele está revelando os problemas que já estavam lá. Que na correria, marido e mulher não estão percebendo, não estão enxergando pai e filho, os irmãos, e que agora, com essa coisa do convívio, está vindo à tona. Então, se alguém está nessa fase de não poder estar curtindo, qual é o meu conselho? Busque conserto, busque reconciliação. Eu acho que é uma oportunidade que Deus, de fato, está dando para arrumar. Para os que já estão passando pela fase de arrumar ou estão para a casa arrumada, isso que você falou de resgatar não só o momento de comunhão, mas a busca a Deus, as pessoas estão tendo que levantar o altar de adoração na hora do culto em casa. E não está dando para chamar o vizinho. Cada um na sua casa, é cada família ali, a sua família, meio como foi a Páscoa dos israelitas. Então, eu acredito que isso também, entre muitas outras coisas, é uma oportunidade para a gente restaurar as famílias e o culto homéstico. Eu ouvi uma frase do pastor Eide uma vez, tentando falar da importância do culto homéstico. Ele falou, na nossa escala de valores, Deus é o número um que nós temos de mais importante. Depois de Deus, nosso entendimento do bíblico, o que é a segunda coisa mais importante? A família. Ele falou, o culto doméstico, pego os meus dois principais valores e coloco eles juntos. Como que a priorização dos meus dois primeiros valores, essa combinação não vai ser importante? Eu lembro assim do choque que foi a gente, não só eu, eu ouvi aquela... Ele simplificou a coisa de um jeito. O pastor Eide, Brasília, ele falou, meu amigo, porque a frase deixou tudo tão simples. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Agora, Luciano, eu queria puxar a sardinha para uma situação também que a gente não pode ignorar. Algumas coisas, elas chegam sorrateiramente e depois de um tempo, a gente, quando percebe, elas já tomaram espaço. Então, com essas novas normas de alguns governadores, alguns prefeitos, impedindo aglomerações, ajuntamentos e ameaçando punir daqui e dali, eu não sei se você tem reparado que algumas igrejas que estavam fazendo um culto online com pouquíssimas pessoas foram visitadas por polícia ou por algum agente público pedindo que eles fechassem a igreja que já estava fechada. Ou seja, que aquele culto que não tinha o ajuntamento parasse. eu vi isso numa igreja anglicana, de posse de caldo, se não me engano. Vi isso numa outra igreja evangélica. E eu soube também de um pastor amigo nosso, lá de Brasília, que no culto jovem da igreja dele, no sábado, estava tendo também dez pessoas no culto. O louvor, o pregador, o pessoal está filmando. E não estamos falando só de dez pessoas, estamos falando de gente distante. Dez pessoas estão em aglomeração. Dez pessoas num ambiente para dormir. Num ambiente para dormir eu tinha dez. E foram lá para perguntar o que estava acontecendo e se ia fechar. Então, a minha pergunta é, será que nós também, no meio dessa alegria, pelo que Deus está restaurando na igreja, a gente também não tem que ficar alerta para algumas jurisprudências que o diabo está querendo causar nesse momento? Eu acredito que a gente tem que ficar muito alerta. Então, as pessoas estão discutindo se a igreja entra na questão dos serviços essenciais, porque eles estão achando que nós estamos tentando falar de aglomeração. Primeiro, no comércio, respeitadas todas as normas do Ministério de Saúde, eles estão podendo funcionar. Dizer que a igreja não é essencial, e nós não estamos falando só dos evangélicos. Os evangélicos nós estamos falando de algo perto de 60 milhões. Mas se você for falar só de igreja, mexer com a igreja católica e o resto, nós estamos falando de algo que move a nação. A força que os líderes de influência têm nessa hora para acalmar o povo, para encorajá-los, para fortalecê-los, ela não pode ser ignorada. Então, por exemplo, nós não estamos fazendo cultos, mas essa semana nós temos plantão de atendimento o dia inteiro. E não é só o telefone que vem a internet. É lógico que nós também vamos usar essas ferramentas. Então, por exemplo, para o pessoal nosso da melhor idade, todo mundo está recebendo telefonema, mas não vai receber visita, porque eles têm que estar lá bem pregidinhos. Mas tem gente, por exemplo, em desespero, tem gente sem saber o que vai fazer nos negócios, pensando em suicídio. E a igreja está aberta. Nós temos atendimento, uma pessoa sendo recebida por sala, sala distante, álcool gel, tudo, e nós não vamos parar. E se tentarem parar, aqui o governador tem tido medidas muito sensatas, a forma como isso tem sido feito, a prefeitura, então por Curitiba eu não posso reclamar e falar não do que tem acontecido, Rio, São Paulo e outros lugares. A gente não percebe essa perseguição velada em nome do cuidado com a saúde que alguns estão tendo. Mas se isso acontecer, a gente tem que ir à justiça, se necessário, defender, fincar o pé, defender os nossos direitos, porque estamos respeitando todas as normas, aconselhando as pessoas, mas de fato, nós não podemos ser parados, e nessa hora nós não vamos aceitar ser parados, não vamos contra a justiça. Agora a gente tem amparo institucional, mesmo para esse culto com 10 pessoas, a gente continua tendo amparo. A única coisa é, temos que evitar a aglomeração. Então, se a igreja não se posicionar, se a gente não entrar com medidas judiciais, aí pode virar uma festa. Mas eu acho que qualquer pastor ou igreja que for alvo desse tipo de perseguição descabida, é a mesma coisa a nossa estrutura aqui, nós transmitimos um culto, num prédio temos alvarado bombeiro para 2.211 pessoas, e tínhamos uma equipe reduzidíssima espaçada. Então, estamos dentro das normas? Estamos. Vamos contrariar as normas? Não. Agora, vamos abrir mão do direito, porque alguém que ou não conhece, ou está fingindo que não conhece, quer nos prejudicar, aí também não vamos aceitar, não. Luciano, muitas pessoas acham que o presidente, quando incluiu a igreja nos serviços essenciais, estava querendo jogar para a plateia, estava querendo, de alguma maneira, fazer politicagem. As pessoas não compreenderam... Ou falar sobre a voz dos cultos. É. Ninguém não compreendeu o tanto que a igreja é importante para a assistência espiritual, emocional e material da sociedade. Ninguém faz mais para a igreja. Por exemplo, quantos centros de recuperação de drogados os governos têm? Some isso tudo. Não vai dar 10% do que os centros de reabilitação que as igrejas evangélicas e católicas e até centro espírita têm. Então, a igreja, como instituição, não estou falando da igreja evangélica só não, ela tem um papel social que o governo não consegue fazer. Por exemplo, na nossa igreja... Quem distribui força básica nesse Brasil como a igreja só não? Pois é. E eu estou agora num momento mais difícil de agariar alimentos porque o sistema que a gente agariava esses alimentos era o antigo. Então, amanhã nós temos uma reunião para fazer. Nós temos um ônibus na nossa igreja e nós vamos colocar o nosso ônibus num sistema de caminhar pela cidade como um ônibus social, pedindo mantimento às pessoas para levar para aqueles que precisam. Então, a gente vai levar o ônibus para os bairros para os membros da igreja vão até ali, entregam o mantimento e a gente poder fazer cesta para as pessoas. Nós estamos fazendo uma das coisas... Uma das coisas que nós também estamos fazendo é um sistema de drive-thru. A pessoa passa e deixa o que quer sem ter contato com as pessoas e aí nossas equipes com devido cuidado estão montando cestas. Mas tem muita gente que não quer sair. Tem gente que está preferindo dizer eu prefiro enviar o recurso e vocês podem comprar e fazer. Então, a gente está tendo que se adequar. Mas vamos voltar no decreto do presidente. Ele colocava a igreja nos serviços essenciais e o decreto era claro, dizendo desde que cumpridas as normas do Ministério da Saúde que falam sobre não ter aglomeração. Então, aquele decreto nunca foi sobre voltar a público. Foi sobre não deixar a gente fechar... Não deixarem os outros fecharem a gente, fecharem as portas da igreja. Então, nesse sentido, eu acredito que atendimentos devem continuar acontecendo. É lógico, a pessoa que é só ter uma conversa a gente está filtrando. Gente, fique em casa. Agora, é uma emergência? Há necessidade? Nós vamos nos dispor, obviamente, a atender dentro desses parâmetros. Então, acredito sim que isso é algo que não importa se o juiz quer derrubar o decreto, se nós vamos para a briga constitucional, é nossa. não tem condições de interpretar isso de forma contrária. O problema é que, às vezes, vira bagunça em noticiário aquela turma que insiste nos cultos. Então, por exemplo, enquanto não se decretou estado de emergência, eu não julguei ninguém. Eu preferi sair na frente no sentido de dizer vamos dar exemplo. Mas tem pessoas, eu li uma reportagem hoje de um pastor norte-americano ignorou essas advertências, pode ser preso até responder no processo. Então, tem jeito da minha luz. Agora, por causa de um ou outro, você querer parar o que é essencial para todo mundo, aí também não dá. Não dá, né? Não dá. Luciano, você acha que isso tudo que está acontecendo também pode gerar uma onda de acusações sobre a igreja se nós realmente não atentarmos para a nossa parte nisso? Ou seja, esses pequenos casos de afronta-lei, você acha que isso também pode estar sendo engendrado pelo inferno para tentar, de alguma maneira, botar na capa dos jornais uma acusação leviana contra a igreja? Você acha que já tem uma trama nesse sentido também? Eu acho que sempre foi assim. Se a gente tirar o coronavírus, o que é notícia? Não é as igrejas que são transparentes com o recurso que entra, não é onde a gente investe o que faz. O que é notícia é quando um cabeção vai lá e faz uma coisa errada e aí a gente é rotulado por ele. Então, assim, quando existe um escândalo e aqui não vamos nem limitar o meio evangélico, da mesma forma como por causa de um caso de pedofilia de um padre nós não vamos julgar todo mundo, por causa do escândalo de alguns pastores nós vamos julgar todo mundo, a Bíblia já admitia que nenhum de nós está nesse estágio de impecabilidade, de confiança plena. Então, Paulo escreve a Timóteo e diz, se há acusação contra presbítero, seja com duas ou três testemunhas. Então, desde aquela época a gente falhava agora, se tem uma acusação ou coisa é séria, a igreja vai entrar, vai intervir, vai corrigir. Mas, normalmente, a gente acaba pagando a conta. Então, se sempre foi assim, eu acho que agora não vai ser diferente. Vão tentar generalizar o problema. O que a gente faz de bom nunca vai ser generalizado. O que a gente faz de ruim vai ser. Então, eu acho que a maioria de nós lutando para não dar motivo já nos ajuda e nos poupa bastante. Mas, com certeza, acho que se o mecanismo funcionou assim até hoje não vai ser diferente agora. Pode até ser pior agora do que era antes. me diga uma coisa. Que conselho você está dando para as pessoas, os pequenos empresários, os empresários da igreja, nesse momento em que eles estão um pouco assustados? Afinal de contas, eles têm funcionários que até para demitir, você tem que desembolsar o dinheiro. E eles não estão arrecadando nada. E eles não têm previsão. porque vamos ser honestos. A história, a história das pandemias mostra que não existe um prazo de até o final de abril. E nós estamos falando de algo novo. A gente está falando de algo novo que não sabe como é. Pode ir até julho. Pode ir até julho. Qual conselho você está dando para os empresários, os investidores, os empreendedores que você tem acesso a eles na sua igreja e por onde você passa? Então, eu vou dividir. O primeiro conselho que nós estamos dando primeiro para todo mundo. Não se deixar bater pelo medo. Elias Dantas mandou um artigo lá que você teve acesso também para nós falando do conto dos dois vírus. O primeiro é o corona que infectou um tanto de gente no mundo. Bastante, mas proporcional à população toda pequena. O segundo é o medo do primeiro. E esse é a maioria. O medo, ele traz dano espiritual, emocional e físico. Até compromete a nossa parte imunológica. Então, eu preguei esse domingo sobre isso, sobre vencer medo, cultivar a base interior. Então, isso é geral para todo mundo. E estamos lembrando de uma forma específica os empresários, do pequeno ao grande. Porque nessa hora, o grande empresário no dia a dia, quando é bem sucedido, a turma diz aqui que eles deu muito bem. O grande empresário tem um problema maior do pequeno. Então, do pequeno ao grande. Nós estamos tentando algumas ações. Primeiro, uma conscientização para a igreja. Em vez de comprar só das grandes redes e comércios, tentar valorizar o pequeno nessa hora. Então, não sei a realidade aqui. Nós temos muito comércio aberto assim. Às vezes, horário agendado, chegamos por um, distância. E a gente está tentando dizer, olha, vamos valorizar, vamos fazer o que puder. Segundo, estamos dizendo para eles, baseado em Romanos 12, 10, que fala de preferir uns aos outros em honra, essa é a hora que nós estamos fazendo um cadastro. A gente já tinha algo, estamos tentando ampliar, de todos os empreendedores da nossa igreja, para que eles possam ter uma lista cruzada de nessa hora quem está precisando do que e que pode ajudar o outro. mas é o momento que a gente aconselhá-los a ter paciência, esperar desdobramentos e confiar em Deus. O governo já começou a postecipar carga tributária, vai ter negociação com o banco, vai ter... Então, a gente ainda não sabe. Agora, vai ter baque? Com certeza. Vai ser pior do que já está? Com certeza. Mas, o nosso conceito está sendo não vamos nos desesperar. A coisa vai levantar, vai reerguer. Então, tem gente com medo de conseguir abrir as portas depois, porque o negócio pequeno, que ele depende daquilo para pagar o aluguel e tal, ele não consegue. Se isso durar dois, três meses, o pessoal pode ser despejado, não consegue, mesmo vendendo aos poucos, repor estoque. Então, nós ainda não temos noção do que está por vir. Quando se fala dessa outra onda econômica e há uma preocupação dos governos, porque quando fala que é o nosso governo, a mídia cai de pau, mas todo mundo está preocupado com isso. Essa segunda onda do baque econômico, ela é imprevisível e a gente está orando para que, pelo menos, esse isolamento possa migrar em algum momento do horizontal para o vertical. Eu sou a favor do isolamento, não importa a perda que nós vamos ter. Eu só acho incoerente gente nessa hora falar disso e contradizer o seu discurso. Então, o Cote esses dias postou uma crítica, eu não sei para quem é, porque ele não deu o nome, então não dá para dizer uma pessoa só, mas ele remedava no post alguém e dizia assim, vidas primeiro, economia depois. Ele dizia assim, fala a pessoa que defende o aborto. Nessa hora, a vida é chavão, um mantra... É uma cara de pau. Quando não defende a vida coisa nenhuma. Agora, nós que estamos defendendo a vida inteira, se lembrar que a subsistência da vida depois vai depender da economia, então parece que a gente está ruim. Aliás, eu estou vendo um fenômeno que eu nunca vi, a gente torcendo para o Brasil dar errado, porque eles não gostam do governo. E eu acho isso uma estupidez sem tamanho. Alguém esses dias também comentou, esse post viralizou, você querer que o avião caia só porque você não gosta do piloto quando você está dentro não é inteligente. É burrice. Então, nós já tivemos outros governos que eu não elegi, que eu não queria, mas depois foram eleitos, vamos olhar por eles, vamos fazer para dar certo, porque a nossa nação é o nosso país. Eu não sei se você viu, teve uma atriz aí, uma atriz aí famosa, ela falando que o Corona foi a melhor oportunidade para a gente tirar um vírus maior que tem na nação. Olha a cabeça dela. A cabeça do Corona veio para ajudar a nação. Não, infelizmente, esse oportunismo de gente com ideologia acontece em todo lugar. A Hillary Clinton criticou o Trump dizendo que vai liderar a nação, está liderando. Quer dizer, numa hora dessa, de dor, de calamidade, que não tem nada a ver com a decisão do governo. A pessoa usar como plataforma política é terrível. mas eu não estou falando só do governo federal. A gente tem os governos estaduais, a gente tem os governos municipais. Então, tem gente que, de repente, está atacando ali o seu próprio governo estadual, local, e nós temos que entender uma hora de engolir diferenças, de desejar o melhor da nação, de tirar a bandeira política e ideológica para vencer um inimigo maior. Então, eu não sei quanto tempo vai, mas eu acredito que muitas crises ainda vão ser trazidas à tona, desde ordem política, econômica, e nessa hora, eu acho que a gente realmente precisa pôr a cabeça no lugar, confiar em Deus, respirar fundo, e principalmente nós que conhecemos o Senhor, acreditar que nós podemos viver socorro e intervenção sobrenatural. Não é hora de a gente pegar um evangelho só natural. A gente vai ter que crer milagres e viver isso para repartir com outros, para poder abençoar pessoas. Essa semana, semana passada, o empresário da igreja estava falando comigo, dizendo, pastor, eu não fechei, eu estou dentro de todas as normas, atendimento agendado, um por um, a maior parte, tudo à distância, em vídeo, mas ele falou, eu não vou parar. Ele falou, agora, eu tenho reserva, eu tenho gordura para encarar seis meses com o meu negócio fechado, porque a vida inteira eu me precavi, porque eu não sabia que pudesse acontecer. Mas ele falou, pastor, sabe que eu não vou parar na ganância não. Tem muita gente que vai precisar de mim, vai precisar do meu dinheiro. Nós vamos ter que estar muito em mãozinho o nosso. E eu gostei de ver gente que nessa hora está com a cabeça no lugar. Está ganhando menos? Está, mas está improvisando. E é uma hora, José, que muitos, nós estamos falando para muitos dos nossos empreendedores, eles vão ter que se reinventar, repensar negócio, repensar o formato de distribuição. Então, hoje eu fui no mercado, serviço essencial, ao pegar algumas coisas, passei em uma dessas muitas lojinhas que os grandes mercados têm. e a maioria estava lá com o aviso, estão desentregando em domicílio, acione o WhatsApp. Os caras vão ter que se reinventar. Então, a gente vai ter a oportunidade de crescer na inteligência dos nossos negócios. E eu acho que não é só um empresário, não. Eu acho que o membro da igreja, também, nesse momento, ele está tomando um freio dessa ênfase materialista, consumista que o mundo coloca sobre nós, cristãos. Nossos valores são outros. Veja só. Tem gente que não tem uma reserva agora. Por quê? Porque ele ganhou um dinheirinho, ganhou. O que ele fez? Ele comprou um carro com um carnê dessa grossura, pagando dois, três mil reais por mês para poder chamar atenção. O outro carro era bom também. Mas ele não. Ele queria botar aquilo. Então, ele comprou um apartamento e aí ele se endividou de uma maneira que ele está passando apertado e tal. Ele paga sete mil por mês de financiamento. Quer dizer, para que isso? É uma boa pergunta. Para que isso? Por que a gente é tão voltado para essa demanda do mundo, essa demanda do que eu uso, do carro que eu uso, da roupa que eu uso, do apartamento que eu moro? Não tenho nada contra isso. Acho que se você pode morar num apartamento legal, andar num carro bom, tudo bem. O problema é você viver uma vida apertada, não conseguir ter uma reserva, não ter um planejamento de vida em função disso. Eu acho que as nossas igrejas, em termos de mordomia, precisam ser ensinadas em muito nesse momento. Eu acho que quando voltar para essa fase, nós vamos ter que ter uma visão também de falar com a igreja. E aí, gente? Quais são as lições desse momento? Com certeza. Tem muita gente falando, cara, olhando para frente, eu digo, gente, mas vamos também olhar para trás. A maioria dos brasileiros não trabalha com reserva. O cara ganhou mais, ele gasta. É isso aí. Então, assim, você vai ler a Bíblia. Qual o propósito dos sete anos de prosperidade que Deus sinalizou para José explicar? Era estocar. Não era para gastar tudo. Porque a hora que viesse a crise, ele pudesse ter recursos. E muitas vezes, a gente diz, não, guardar é para quem ganha muito. Nada. E o conhecimento vem a pouco e guarda, e o conhecimento vem a muito e gasta tudo. Isso é estilo de vida. É você estabelecer o orçamento padrão, ficar dentro dele. Eu lembro de uma ocasião onde estávamos alguns pastores reunidos, encontrando gente de lugares diferentes, e a gente queria sair com medo. não fomos para nenhum lugar extraordinário, caro, top, nada não. Mas eu lembro de dois deles que disseram, gente, vocês nos perdoem, mas nós não vamos não. A gente insistiu, não, nós não vamos. Eu apertei muito um. Ele falou, pastor, galinha que anda com pato morre afogada. Ele falou assim, eu estou num momento onde eu não posso me permitir gastar dinheiro com isso. Eu e meus filhos, nós estamos juntando algo para eles, tal, tal, tal. Eu falei para ele, cara, eu ficaria feliz a abençoar você. Ele falou, não, pastor, esse é um momento que eu não quero nem estar lá e gostar de estar lá. Meu Deus, consciência. Eu tenho que manter minha consciência. Ele diz, eu vou lá e o senhor pagou meu almoço, é uma delícia. Eu estou mais tentado ainda a voltar àquele lugar e nós estabelecemos um prazo até o fim do ano. Ninguém gasta com nada que é superfluo. Então ele falou assim, se vocês quiserem que eu vá junto para conversar, eu tomo uma água, tal, tal, tal. Mas eu gostei de ver a firmeza do posicionamento. Nós não estamos falando do tamanho da renda, estamos falando de planejamento. Agora, nesse momento, não vamos ajudar a gente que não planejou, mas acredito que muita gente vai aprender a lição e sair daqui pensando. Então daqui para frente eu posso fazer algo diferente. Eu espero que isso seja uma das muitas lições e acredito também que nessa hora a circunstância vai nos exigir aprender e praticar um pouquinho mais não só o que o mundo chama de solidariedade, que a gente chama ensina de generosidade, estender a ajuda para todo mundo. Luciano, no meio dessa crise... Você sumiu da minha tela, você está aí ainda? Ah, apertei sem querer aqui, foi mal. É porque o pessoal pensa depois de desatisar o comentário, mas de vez em quando eu boto um pouquinho para ver os comentários também. Entendi, entendi. É. Luciano, deixa eu te falar uma coisa. No meio dessa crise toda, nós estamos realmente seguros em Deus, porque qualquer outra segurança que alguém tem, nesse momento, ela é questionável. Nós não sabemos o que vai ser o amanhã. A minha pergunta é a santidade e a crise. Qual a relação, qual o paralelo que você faz no meio dessa crise, como ativar a nossa santidade, o que você sugere para a gente ter uma vida espiritual mais potencializada? Porque eu tenho certeza que esse momento também é uma grande oportunidade para a gente repensar quem realmente a gente é no espelho de Deus. Porque muitos estão vivendo daquilo que foram. Muitos estão vivendo daquilo que dizem que eles são, mas já não são mais. Estão que nem sanção, que achou que tinha força e a força já tinha ido embora. Então, quem somos nós realmente ante Deus? Qual é a nossa paixão por Deus? A gente lê a Bíblia no automático? A gente escuta louvor no automático? Ou a gente ainda está ouvindo as revelações do dia? Então, a minha pergunta para você, que é um pregador que ama esse tema, é num tempo de crise, santidade, o que você tem a dizer? Bom, eu estava agora há pouco antes de fazer a live contigo, gravando um vídeo que eu devo soltar talvez ainda essa semana. E parte dele era tentar responder ao fato de que os princípios bíblicos não são circunstanciais. Então, tem gente que acha que agora na crise a gente tem que deixar algumas convicções de lado. E parte do meu questionamento a gente que acredita isso é dizer, poxa, então, a gente tinha que ter entendido quando Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego tiveram a proposta de se curvar diante da estátua, afinal de contas, era a vida deles que estava em Cristo. Não, o princípio é inegociável. Então, os princípios bíblicos não são circunstanciais. Então, as pessoas precisam entender com crise ou sem crise, com dificuldade ou em tempo bom, nada muda, nem deveria mudar o nosso relacionamento com Deus, nossa dependência dele. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tem crente que até esse dia estava com a mão erguida, dando glória a Deus e que agora não está conseguindo. Paulo diz, eu aprendi a enfrentar a escassez e a abundância. É isso aí. Agora, nós estamos indo enfrentar a escassez e vamos enfrentar dando glória a Deus. Então, o princípio não é circunstancial, é uma coisa que a gente está lembrando todo mundo. Como você disse, esse é um assunto que eu amo, estava aqui do ladinho de mim, pertinho da minha mão, o livro Impacto da Santidade, eu estou falando muito sobre isso. Um curso que eu estou recomendando muito para as pessoas, aproveitar esse isolamento, alguns estão reclamando do TED, da falta de fazer, é a nossa conferência Impacto da Santidade, eu dividi quatro horas de ensino em onze vídeos e está para acesso gratuito lá no nosso escola.ovalho.com Mas aqui, resumindo o que a gente está tentando dizer ao pessoal, primeiro, o princípio não é circunstancial, então, nós vamos ficar firmes neles. Segundo, não estamos podendo produzir e nem ganhar dinheiro, é verdade, mas o livro de Eclesiastes diz que se tiver embotado o ferro, é uma alusão ao machado, a gente tem que pôr mais força. Mas a Bíblia diz a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, quer dizer, uma pausa para afiar o machado, pode a princípio parecer perda de tempo, mas depois pode ganhar, porque o machado afiado ele produz mais em menos tempo, com menos esforço. Então, o que eu tenho dito para alguns durante o tempo de isolamento, vamos afiar o machado, primeiro em Deus, vamos colocá-lo em primeiro lugar de novo, vamos voltar para a vida de oração, vamos voltar para a palavra, vamos resolver coisas que lá atrás a gente deixou a correria tirar de nós, mas além disso, até para o próprio negócio, eu sei de gente que falou, pastor, eu estou estudando inglês, eu estou me profissionalizando, eu estou fazendo curso de aperfeiçoamento para que eu voltar, eu vou voltar com tudo. Então, usar esse tempo, e apesar de eu ter incluído essas coisas naturais, eu quero falar principalmente de buscar o reino em primeiro lugar. Então, a gente tem gente que diz que não lê a Bíblia no óleo, que é muito corrido, e agora está reclamando do tédio, de não ter o que fazer, mas continua não lendo a Bíblia e não orando. É verdade. Não é um valor, não é uma cultura que criou. Então, você imagina se nesse tempo de reclusão, todos os cristãos, não vamos nem falar de quem não converteu, repensar sua vida, se consertar com Deus, se voltar com a Deus de todo o coração, como é que a gente não ia emergir dessa crise? Então, acho que Deus está dando uma oportunidade para muita gente de arrependimento, de conserto, não acho que o vírus é só para produzir arrependimento, mas Deus não ia desperdiçar uma oportunidade dessa. Com certeza. Então, é uma hora de muito conserto. E eu quero falar a quem está nos ouvindo, é mais do que nunca o momento de repensar que tem valor e importância na nossa vida e nos ajustar ao padrão bíblico. Santidade e obediência é alinhamento com o princípio bíblico. É mais do que só um código moral. É essa disposição de dizer eu ando na presença de Deus, honrando a Deus e os seus princípios. eu acredito que esse tempo é um tempo muito favorável, mas muito favorável mesmo para a gente falar de avivamento de uma maneira mais consciente. Eu acho que muita coisa que se chama de avivamento no Brasil, de avivamento não tem nada. Tem uma emoção muito grande, tem um louvor contagiante, tem gente que realmente ama a Deus e está ali no culto empolgado e tal. Mas quando eu vejo os avivamentos históricos, eu vejo que sempre tem alguma situação que prepara o caminho para o povo falar assim, sem Deus não dá. Sem Deus não dá. E quase sempre eles vieram depois de crises terríveis. Pois é. Então, vamos falar de avivamento de uma maneira mais consciente, porque infelizmente é um tal de pastores dizendo, que avivamento. A minha igreja é uma igreja boa, crente, de gente que busca a Deus. Nós não negociamos a teologia, não negociamos a questão da santidade. A gente bate em teclas que um monte de gente não está batendo mais. Alguns acham até que a gente é conservador por a gente falar algumas coisas, alguns princípios que os meus pais falavam. Mas, falar que isso é avivamento, ainda não. E eu acho que esse é um tempo da gente realmente pensar no avivamento. e se a gente não se voltar para Deus do jeito que tem que voltar, a gente vai, talvez, estender essa pandemia. Porque, se não aprender a lição, não pode passar para a próxima lição, amigo. O que você pensa aí, meu amigo? É, se você olhar o nosso passado, a gente está melhor do que já teve, olhando para a igreja e desenvolvendo. Então, assim, eu não dizer que estamos zero de avivamento, que nós tivemos alguma coisa. Agora, na descrição do sentido pleno da palavra, não estamos, não. Mas eu estou empolgado que nós vamos chegar lá. É isso aí? Por meio de um cenário que seja, eu acredito que tudo que Deus tem falado sobre a igreja brasileira ainda vai se cumprir. Então, como Deus vai trazer isso à tona, nós não temos a menor ideia. Mas uma coisa é certa, Ele ainda faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então, eu não acredito que a igreja saia mais fraca dessa situação. Nós vamos achar lucro e nós vamos sair mais fortes para poder cumprir o nosso papel, o nosso propósito de levar esse evangelho que foca, antes de mais nada, a eternidade. Porque muita gente está pregando um evangelho baseado só no conforto terreno e deixado de focar o que é eterno. Eu acho que quando uma chapalhada dessa vem, todo mundo repensa tudo. Eu vi um testemunho do médico italiano que atendeu um pastor que foi infectado pelo vírus até o fim. E o pastor acabou morrendo daquilo, do problema. Mas ele disse que a vida dele e dos outros médicos que eram todos ateus nunca mais seriam a mesma depois de conviver com aquele homem. Como ele trouxe paz, como ele trouxe serenidade para todo mundo, como ele chamou atenção. E a hora que o homem foi embora, como todos eles se voltaram para buscar Deus. Meu amigo, num cenário como esse, até eu gostaria de ter tido o privilégio de estar no lugar daquele velhinho e me sacrificar em prol da causa. Então, muitas vezes a gente está pregando o evangelho onde eu não posso ter problema nenhum a despeito desse homem depois de, já com tanta idade, ter construído tanta coisa, ter partido para o céu no momento que ainda deu fluir. Aí a turma diz não, Deus não pode estar nisso. Então, eu não consigo entender essa mentalidade. Deus vai tirar o lucro de toda e qualquer situação que a gente vai passar com certeza. Que maravilha, Luciano. Luciano, e me diga uma coisa. Em termos de ministério, o que vocês estão fazendo na igreja diante desse momento? Provavelmente nos cultos, vocês estão melhorando os cultos online. O que mudou na vida da sua igreja? O que mudou na dinâmica ministerial do pastor Luciano Subirá e da igreja Alcance, pastor Marciano, toda a sua equipe? O que mudou diante desse momento que a gente está vivendo? Bom, a minha dinâmica do dia a dia foi menos afetada porque em dezembro de 2008 nós chegamos depois de sete anos de transição a um ponto onde eu passei o pastorado da igreja para o Marciano que você conhece bem. O Marciano está correndo como nunca. A turma diz ah, não parado. Não, só os pastores sabem o tanto de reunião ainda que online que está sendo feito o tanto de coisa a ser gerenciado. Mas, por exemplo, a rotina de vai para a Galpulta ainda que seja online com a igreja vazia ela, para mim, está exatamente igual. Agora, a rotina de atendimento obviamente ela mudou. Como eu falei, a gente está tendo esse revezamento de plantão de atendimento pastoral mas, obviamente, não é todo mundo que vem não são todos os pastores que estão ocupados e a gente fica até feliz que não é tanta gente que está precisando disso o tempo todo. Mas, a igreja ela está tendo que se reinventar. Então, assim, a maior parte das nossas reuniões foram mantidas no formato online. As nossas células vão acontecer no formato online porque a gente quer as pessoas compartilhando falando e um podendo ouvir o outro. Então, o que basicamente mudou eu colocaria principalmente a possibilidade de estar junto e isso está fazendo falta. Nós só tivemos dois pontos online. Estamos falando assim só de duas semanas e esse próximo domingo agora vai ser o terceiro. Mas tem muita gente com saudade da igreja. Tem gente que não era tão frequente e está dizendo meu Deus, que saudade da igreja. Tem gente, Josué, com saudade de ouvir a frase. Vira para o seu irmão ao lado e fala isso para ele. A frase que eles odiavam. A frase que eles odiavam. A gente está sentindo isso. Agora, eu acho que ainda é muito cedo para avaliar tudo o que realmente mudou. Então, por exemplo, o volume de visitantes, de salvação que a gente tinha. Nós estamos tentando criar uma interação para que eles decidem Jesus enquanto estamos pregando. Porque se por um lado não estamos podendo receber essas pessoas é impressionante como as mensagens estão se espalhando e como gente que normalmente nem ouvia a gente parece que está passando a ouvir e acompanhar. Então, eu acho que daqui a pouco nós vamos conseguir dimensionar. Dizer, puxa, menos recursos, mas houve mais alcance da mensagem. Então, o que eu tenho percebido é que o alcance das nossas reuniões online ampliou exponencialmente. Agora, eu não sei se nós estamos tendo audiência das igrejas que não têm o culto online junto, o que mais pode ter acontecido. Então, não dá para tirar um raio-x completo da situação. eu acho que a nossa maior preocupação nesse momento não é a igreja não poder reunir. Eu acredito que hoje a gente tivesse que levar até o fim do ano a gente levaria. A nossa maior preocupação é qual será o impacto econômico do isolamento nas famílias. Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente quer que isso diminua, que as pessoas possam voltar a trabalhar, produzir, ter esse sentimento de utilidade. Primeira semana tinha gente naquela, estou de férias. na segunda, já vagabundei o suficiente. E as pessoas começam a sentir a necessidade de eu tenho que ser útil, eu tenho que fazer algo. Então, uma hora boa para o pessoal ao invés de ficar só assistindo notícia ruim, tinha noite, não estou dizendo ficar alienado, mas você também não precisa ficar 24 horas ouvindo as mesmas coisas. Então, eu tenho dito para alguns, menos rede social, menos notícia, um pouco menos entretenimento, liga mais para os outros, converse com as pessoas e não é só mandar mensagem no WhatsApp, não, é dar um telefonema, isso vai fazer diferença para os outros, quem está ajudando os outros vai se sentir útil. Então, eu acho que tem muita coisa aí que o pessoal pode fazer nessa hora. Eu acho que agora é um tempo que cada crente também precisa repensar qual é o seu engajamento real com a sua igreja, porque a igreja precisa ter os mantimentos para mandar a cesta básica, a igreja precisa ter pessoas ali para dar aconselhamento a quem está sofrendo, a igreja precisa ter ali pessoas experimentadas para dar um aconselhamento ao empreendedor que está passando uma dificuldade nessa hora. Então, a igreja precisa continuar o seu caminho. E, no meu modo de ver, se a igreja não fizer isso, nós vamos ter um colapso ainda maior, porque o cara não vai morrer de coronavírus, não, porque o coronavírus ele vem, vai tomar o remédio, vai ficar bom, 99% das pessoas vão ficar boas, mas a depressão às vezes vai se instalar de tal maneira que para desconfigurar isso dessa pessoa vai ser complicado. Vem, Subirato. Eu vou fazer um spoiler rapidinho aqui, o vídeo que eu gravei e vou soltar essa semana, eu vou mexer nesse engajamento e compromisso do crente com a igreja, principalmente nesse suporte que a igreja faz. então eu acho que é outra coisa que nós vamos precisar de fato trabalhar o entendimento com o nosso pessoal, porque o estado auditório deixou de acontecer, o ser igreja e o que envolve o compromisso que não é circunstancial de contribuir, isso não muda. Se a gente não tiver esse engajamento... Não deveria mudar. Muitas igrejas... Está mudando para alguns, mas não deveria mudar. A maioria das igrejas hoje paga aluguel, por exemplo. vai pagar aluguel para estar na estrada fazendo culto online. Pois é. E não é só isso. A gente tem uma estrutura enorme, uma infraestrutura enorme. Mas a ideia não pode ser só o que a igreja precisa. A questão é e as pessoas que a igreja ajuda, que precisa? Isso aí. E a própria pessoa que vai contribuir, o que isso é importante para ela? Então, eu gastei uns 20 minutos só para falar dessas coisas, assim que sair a semana te mando o link do vídeo. Legal. Meu amado, te agradeço demais. Você é um querido. Eu aprendo demais com você, com a sua esposa, com a sua família. Peço a Deus que multiplique a sabedoria sobre a sua vida, multiplique a sua saúde e que o corona não te pegue, tá? Para você fazer mais e mais para o nosso Deus. Obrigado pelo privilégio desse bate-papo. Que Deus te abençoe demais. Que o marciano seja também um instrumento valioso aí na condução da sede das igrejas ao alcance, porque eu sei que isso também é muito importante para a tua tranquilidade. E nós estamos juntos, meu amigo. Daqui a pouco a gente faz um outro dia para bater esse papo sobre um outro assunto qualquer. Tá certo? Tá bom, meu querido. Tá bom. Foi um privilégio falar contigo. Deus abençoe. Um abração para você e para todo mundo que está conectado com a gente aí. A honra foi minha. Estaremos juntos, se Deus quiser, ainda esse ano, na sua conferência lá no Acre. Ah, sim. Se tudo é certo. Até lá o corona já foi embora. Amém. Esperamos que sim. Não suspendemos isso não. Bem, a você que está... Valeu, Gamito. Um beijo, querido. Fica com Deus. Outro. Outro. A vocês que estiveram comigo e com o Luciano nessa live, o meu muito obrigado, mas eu queria pedir uma coisa a você. Luciano, vamos dar um sorriso gostoso aqui para a galera fazer um print do nosso sorriso e jogar no stories dele dizendo, olha, esse bate-papo vale a pena, que aí o pessoal pode ir no stories assistir ainda. Tá bom? Tá bom. Você vai deixar salvo aí. Tem 24 horas ainda. Faz um print desse sorriso aí e joga no seu stories aí, galera. Beleza. Quase deu cãibra na boca. Ah, é? Como que é? Quase deu cãibra na boca. Vem, irmãozão. Fica na paz aí, tá? E olha, você... Eu acho que esse corona veio para atrapalhar o Flamengo. A verdade é essa. Eu estava evitando tocar no assunto, mas pelo menos vocês estão quietinhos agora. Valeu, irmãozão. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Valeu.